Na visão espírita, analisando os fatos, uma produção, Rádio Rio de Janeiro, apresentação, Eduardo Araújo. Apesar do ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, estamos entrando no ar com o programa Analisando os Fatos, um programa que tem por objetivo trazer os temas da atualidade para serem analisados à luz da doutrina espírita. É com muita alegria que hoje estou novamente com ele, o Birajara Júnior. Seja muito bem-vindo. Prazer, boa tarde mais uma vez, Eduardo. Estamos aqui juntos. Vamos dar continuidade, como prometemos na semana passada, à questão das drogas. Tratamos na semana passada de uma matéria que foi publicada no G1, falando sobre um projeto, um projeto interessante de prevenção contra o uso de entorpecentes em escolas municipais, de boa vista, em Roraima. E nesse projeto, existe a intenção de ter uma prevenção junto aos jovens, que são aqueles que são mais vulneráveis hoje, a entrarem neste mundo da dependência química, seja através das drogas lícitas ou também das drogas ilícitas. E dentro do projeto que a Câmara votou, uma das ações que eles perceberam que eram necessárias eram ações interdisciplinares com grupos de estudos sobre o álcool e as drogas, em que eles afirmavam que a curiosidade, o Bira para os íntimos, que é o Birajara, mas eu chamo de Bira, que a curiosidade é o que mais motiva o jovem a buscar o uso da droga, a questão social, de aceitação. A gente vai falar sobre isso tudo novamente hoje. E também o objetivo desse projeto era evitar, prevenir e conscientizar sobre a melhor maneira de se ter uma geração de estudantes livres dos problemas das drogas. Então, no programa passado a gente já abordou diversos aspectos e vamos hoje aprofundar porque o tema é complexo. Nós temos recebido muitas participações de ouvintes desesperados pedindo ajuda. Ontem no programa Debate na Rio, nós tivemos ouvintes pedindo ajuda, dizendo que não aguentam mais as recaídas, que não sabem mais o que fazer para se libertarem do vício. Tivemos mensagens de pais aflitos, sem saber como ajudarem seus filhos. Outros pais querendo saber como podem prevenir, já com seus filhos pequenos, o que eu posso fazer? Será que eu tenho poder para impedir que meu filho entre no mundo das drogas? Enfim, é um tema que desperta muita preocupação, muito interesse dos nossos ouvintes. E os canais para que você participe do programa, aproveitem. A gente vai dar um foco total hoje de poder aproveitar a presença do Birajara e daqui a pouco vai falar sobre um projeto que ele já desenvolve junto com outros companheiros na área da dependência química. Então, você aproveite, ligue para a gente, a Xelinha já está ali, a Leila também está no telefone hoje, 3386-1400 ao nosso telefone, 3386-1400, DDD21, caso você ligue de fora do Rio de Janeiro. Você pode mandar mensagem pelo WhatsApp no telefone 984-86-7633. 984-86-7633. E aí você também pode deixar a sua mensagem com a sua pergunta, com a sua colocação, a sua contribuição. Você também pode ouvir a Rádio Rio de Janeiro pelo site www.radioreidejaneiro.am.br. Lá no site você vai no menu e tem a opção ouça ao vivo, caso você esteja utilizando o seu smartphone ou tablet. E pelo seu computador você também tem a opção veja ao vivo. Então, não falta caminhos, né? Graças a Deus a Rádio Rio de Janeiro hoje tem vários caminhos para você chegar até nós. Antes você só tinha um rádio AM. Agora não. Você é de qualquer lugar do mundo. Nós temos ouvintes em todo, na Europa, nos Estados Unidos, os brasileiros espalhados por tudo que é lugar. Já recebi mensagem aqui até do Japão. Acho que a pessoa lá de madrugada estava lá assistindo. Então, vale a pena. Você tem como chegar até a gente. E isso mais ainda. Você tem como divulgar. Quantas pessoas não conhecem a Rádio Rio de Janeiro? Quantas casas espíritas eu vou e pergunto. Vocês conhecem a Rádio Rio de Janeiro? E muita gente nunca ouviu falar. Então, vamos divulgar. Vamos botar no grupo do WhatsApp. Vamos marcar as pessoas no Facebook. Compartilhar. Que isso vai ajudar a muitas e muitas pessoas. Pelo conteúdo que a rádio traz para todo mundo. Você, então. Falei do AM. Mandar um abraço para quem nos escuta no seu radinho de pilha aí famoso. Ontem eu recebi um monte de fotos bonitas. Cada rádio é mais bonita que o outro. Um grande abraço. No ZYJ 462 1400 kHz AM. Sejam todos muito bem-vindos. Você que nos acompanha também pelo Facebook. Na semana passada já tivemos várias participações pelo Facebook. Acho que você deu uma olhada também. Não deu, Bira? Então, ele já está ciente das perguntas que foram feitas. Ele vai tentar encaminhar. Eu vou dar foco total para deixar ele desenvolver o tema, as questões. Uma questão que os ouvintes me pediram muito para você já iniciar falando sobre ela. É a questão de Jesus e a transformação da água em vinho. Então, você já vai começar a falar disso. Vamos, então, Bira. Pegar essa questão. Já para começar, que ficou pendente semana passada. Que muita gente argumenta. E não é pouca, não. Eu já ouvi muita gente argumentando. Ah, mas Jesus transformou a água em vinho. Então, ele, de certa forma, ele estava permitindo que a gente buscasse o consumo do álcool. Que não há problema nenhum. Será que foi assim mesmo? É. Boa tarde, né? Para todos, né? Mais uma vez, agradecendo aqui a Deus, a espiritualidade da liga, né? Vou fazer melhor. Antes de você falar de Jesus e o vinho, fala do projeto. Ah, legal. Para poder situar quem está chegando. O pessoal do vinho, espera aí. Os defensores do vinho estão ansiosos. Aguenta mais um pouquinho. Vamos deixar o Bira Jardim falar do projeto Cristo Consolador. Muita gente pergunta para a gente, assim, o que é que eu faço? Eu estou com uma pessoa que é dependente de química, quer ajuda. Onde buscar ajuda? Tem muitos projetos, não é, Bira? Verdade. E um deles é o Cristo Consolador. Fala um pouquinho para a gente. Então, é... Essa... Dando aqui boa tarde, especialmente para a nossa presidente, Nilva Salata, que deve estar nos escutando, que foi o nosso intercâmbio espiritual. Há muitos anos atrás, quando não se falava em droga, a espiritualidade tinha levantado que esse caos que a gente está vivendo hoje, já... As mensagens aconteciam, estou falando 20 anos atrás. Já tinha os alertas, né? Já vinha os alertas lá. Então, o Samaritano começou a buscar esses meios de recurso, uma casa extremamente pequena, modesta, né? E caminhou com algumas publicações, com três livros publicados, alguma produção de vídeo que está no YouTube, com o nosso amigo Luiz Carlos Forriga, eventos diversos, e até que chegamos aonde nós estamos, em Itaguaí, nos últimos cinco anos, junto com a nossa... o nosso gerenciamento com o MAP, através do nosso irmão Ivan, que atendeu um arrogativo da nossa irmã Nilva, né? Conseguimos caminhar até aqui, mas é uma casa muito pequena, não temos estrutura para caminhar mais. Então, nos últimos cinco anos, né? Estamos lá no polo Cris Consolador, que é um polo do MAP, junto com o irmão de Itaguaí, aí eu estou falando aqui da nossa irmã Erivete, em nome de toda a comunidade de Itaguaí, que vem também da presidência lá do Ramatiz, e está lá conduzindo esse trabalho também, com esse propósito de quê? De estar discutindo, informando o que a gente tem feito nos últimos anos. Então, por exemplo, amanhã mesmo, a gente está terminando mais um curso, um módulo de aspectos espirituais da dependência química, aquilo que a gente estava conversando ainda há pouco, né? É importante a gente conhecer o que a ciência diz, né? E, junto com isso, conhecer o que os fundamentos que a doutrina espírita nos fala desse grave drama, né? Como é envolvente a questão da obsessão, desse processo todo, em que, muitas vezes, a pessoa não pode negligenciar o que a ciência diz, tem que estar junto, e, às vezes, também negligencia essa parte da espiritualidade. Então, assim, a Irmandade Anônima, aí eu falo ANA, Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, diz-se com muita sabedoria, é uma grande universidade. Todos esses anos que a gente tem estudado nas academias, sim, mas o grande berço, assim, de entendimento da doença dependência química são as Irmandades Anônimas. Qualquer pessoa, qualquer instituição que queira atuar, trabalhar, ajudar, tem que conhecer o que a Irmandade faz, porque já faz quase um século onde surgiu essa questão toda aí do entendimento da doença, né? Aliás, você falou sobre isso na semana passada, né? A questão dos 12 passos, alguns ouvintes pediram. Ainda que de forma resumida, para você falar sobre essa questão dos 12 passos, a importância disso para cada pessoa que tem a questão da luta contra a dependência do uso de drogas. Já pegando esse ponto, Eduardo, assim, o primeiro passo, né, é a pessoa reconhecer que ela está impotente diante do processo da dependência, do uso. Ela reconheceu o primeiro passo. Reconhecendo, começa o trabalho de ajuda. E é importante também citar o seguinte, né, como foi falado aí, a angústia do familiar, porque enquanto o nosso familiar, o usuário, né, dependente, ele não vem, nós, enquanto familiar, nós temos que buscar essa ajuda, porque nós adoecemos também com a doença. Como diz o nosso irmão Jorge Pacheco, a doença, ela não é contagiosa, mas ela é contagiante. Então, por quê? Ele vai frequentar um grupo de familiar de NA, do AA, com um foco específico naquilo, falar da sua dor e como ele pode estar se cuidando para que, através da mudança do comportamento dele, possa interferir no familiar. Nós temos um caso muito recente, em que a mãe, então, começa a buscar ajuda para ela, o foco era o filho, né, mas, a partir do momento que ela começa a mudar os procedimentos dela, a interferência também começa a acontecer no familiar, que é resistente, que é negligente à busca da ajuda, né. Então, esse início da família, é importante que o familiar vá, não necessariamente o usuário, que a família também está adoecida e precisa de socorro, né. E aí o pessoal quer saber aqui do vinho, hein. Ah, sim, do vinho. Jesus transformou água em vinho, como é que foi isso? Olha só, isso aí, eu lembro do nosso amigo Luz Carlos Formigo, que é um grande pesquisador, doutor em ciências médicas, né, é uma das poucas pessoas no Brasil que tinha reconhecimentos do Pasté, e ele não gostava de falar muito disso não, mas eu estou aqui revelando. E continua aí produzindo, né, na internet mil, mil produções, artigos, né. Eu lembro que, numa das palestras dele, há muito tempo, ele teria feito algum resgate histórico, né, falando que, qual é o contexto? A gente tem que entender a questão do contexto histórico. Qual é o contexto histórico, né? E que o vinho não seria necessariamente a questão do álcool. Por isso eu estou falando em hipótese, né. Seria o suco, etc, etc. Mas numa pesquisa recente dos nossos irmãos do segmento protestante, que faz também um estudo muito interessante, fala da diluição do vinho em água, etc. Mas o fato é que, olha só, a Igreja Católica, isso eu estou falando há uns 10, 15 anos atrás, talvez um pouco mais, foi notório, não estou falando nada assim que, faltando a ética, mas foi matéria de imprensa, de quê? Que muitos padres se tornaram alcóotras no altar. Olha só que coisa trágica. Por quê? Porque o que era usado ali não era um símbolo. Era, de fato, o vinho. E depois começou a acontecer isso e começou, naquela época, a rever esse procedimento, porque muitos religiosos começaram a ficar ali. Isso mostra o quê? Aí já falando no processo de dependência do próprio vinho, né. Existem estudos também, por exemplo, em países da Europa, a França, por exemplo, pesquisa também de cinco anos, um pouco mais atrás, em que a incidência de cirrose em alguns povos da Europa era maior do que outros e colocava o vinho como uma possibilidade nisso. Lógico, gente, que nós estamos falando do quê? O que as pesquisas dizem? Que 10, 15% das pessoas que vão experimentar bebida, alcoólica, qualquer que seja, ele pode desenvolver dependência. Tem artigos que falam até em 30. Mas o que é mais consensual é 10, 15% de pessoas que vão experimentar pode desenvolver dependência. E o vinho está nesse processo. Então, assim, o hábito rotineiro, ele pode desenvolver, sem necessariamente que tenha alguma coisa do passado, às vezes tem. A pessoa já vem com a carga de queda do passado. Mas muitos estão começando aqui e agora. Quando a gente vê, assim, esse trabalho de prevenção, que lá foi citado por você no início, né, de colocar para a escola, essa proposta, ela já vem desde 76. Eu vou falar aqui do nosso saudoso psiquiatra doutoroso, Moraes de Andrade, da lei de 76, e a lei de 2006, que fala de desenvolver isso nas escolas. Só que a falta de políticas públicas não tem continuidade, e nós vimos, assim, a necessidade de uma boa atitude, uma boa ação, né, lá desse município, mas que a lei já vem estabelecendo há muito tempo. E hoje, o que acontece? O Escritório de Pesquisa das Nações Unidas, que discute a questão de drogas, ela está falando em outro aspecto da prevenção, que não é somente a informação. A informação é importante, mas é o lado afetivo que tem que ser envolvido com o jovem e as crianças. E aí, a gente pode falar do nosso trabalho, né, do movimento espírita, de outras religiões também, do trabalho da moral cristã, da evangelização. Já ali, você está cuidando da arte, você está envolvendo a cultura, você está desenvolvendo uma série de protetores, né, para que aquela criança, ao lidar com a situação, ou às vezes encontre um pai ou algum colega, ela possa ter essa proteção. Então, assim, e a religiosidade, tem um médico lá do Hospital Espírita, André Luiz, né, de Minas Gerais, que ele cita, existe mais de 3 mil artigos, na última pesquisa que ele fez, que fala da importância da religiosidade, tanto na prevenção, quanto na recuperação. Então, é necessário o quê? Que nós estejamos atentos ao hábito, porque o que ocorre, né, o André Luiz mesmo cita isso, a nossa atitude, ela arrebanha nas pessoas, né, as nossas palavras podem esclarecer. Agora, o nosso exemplo, então, muitas vezes nós temos exemplo dentro do próprio lar, onde, muitas vezes, o consumo do álcool, né, ele é rotineiro, passa a ser excessivo, e se tem ali um espírito, uma criança, que ainda é frágil emocionalmente, emocionalmente, internamente, e que vem com a tendência, aquele meio pode favorecer que ela entre naquele processo. Então, assim, vamos ver, assim, a responsabilidade da gente no aqui e agora, causas atuais das aflições, né, o Evangelho fala lá, causas anteriores e causas atuais das aflições. Nós podemos trazer tendências do passado, mas que viram para vencer. Aí, fala, ah, meu familiar, será que tem um problema do passado? Pode ser que tenha, mas pode ser que esteja nascendo aqui e agora. A gente não pode ter uma visão simplista em dizer que o problema está só lá atrás. Está começando agora por onde? Por excesso de oferta de bebidas alcoólicas. O que a pesquisa mostra, né, é que em 10 anos, o consumo de bebida no Brasil aumentou na faixa de quase 10%. Então, a necessidade de ter, rever essa questão da cultura do álcool também. Eu estava me lembrando aqui, ainda falando sobre a questão da transformação do ó, da água em vinho. O Divaldo Pereira Franco conta uma história muito interessante que ocorreu com ele. Ele foi fazer uma palestra numa cidade e, como de hábito, a pessoa fica hospedada, né, na casa, já que para evitar custos com hospedagem. Então, ele fez a conferência e foi para a casa de um companheiro espírita que ele nem conhecia. O pessoal disse que tinha se colocado à disposição. ele foi para lá. Quando chegou na casa do companheiro, o companheiro estava bêbado. E aí, ele ficou constrangido. E aí, o homem percebeu que ele estava constrangido e falou assim, mas, ô, Divaldo, qual é o... Você está me olhando assim, por quê? Qual é o problema? Até Jesus bebeu. Bebeu e bebeu tanto que saiu falando quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Quer dizer, a gente distorce as coisas de acordo com o nosso interesse. Nós tivemos na semana passada, e aí vale a pena a gente aproveitar esse tempo, uma mãe, tiveram outras participações falando que os filhos, apesar de espíritas, defendem a questão do uso da maconha, do álcool. Nós sabemos que a doutrina espírita não é proibitiva, mas ela alerta, ela elucida as consequências não só no campo material como no campo espiritual. Então, vamos voltar a esse ponto, né, dos nossos jovens que, inclusive, frequentam os grupos jovens espíritas que têm um posicionamento de que não há problema nenhum no uso de determinadas drogas como a maconha e o álcool. É, o álcool aí já está muito mais que consolidado em termos de pesquisa, o desenvolvimento que acontece com isso de forma cada vez precoce, infelizmente. A partir já, Eduardo, nós temos, lembrando também da saudosa pesquisadora Jandira Mansur, que era da Escola Paulista de Medicina, que foi onde discutiram a questão da sino do alcoolismo fetal. Quer dizer assim, já no ventre, a criança que era filha de mãe, alcoólatra, ela já nascia com a séria de deficiência, inclusive com o cérebro reduzido. Então, quem tiver interesse é pesquisar a sino do alcoolismo fetal, já naquele processo, mostrando que a criança já estava, já sendo contaminada, prejudicada, e ao nascer, sistema nervoso totalmente prejudicado, e quando nascia, já nascia com a tendência de dependência. Olha a necessidade que existe desde o berço ali. E a questão da maconha, a gente não pode, assim, confundir as coisas sobre descriminalização, que a lei precisa ser revista, é uma série de fatos. Agora, o que a ciência diz? Nós temos aqui um relatório europeu, 2016, dois anos atrás, que verifica o quê? Que o consumo contínuo pelos adolescentes da maconha, ela pode, ela pode desenvolver surtos psicóticos. psicóticos, né? Existem estudos nessa área. Então, eu estou citando aqui um organismo europeu, em que traz essa pesquisa, dizendo que é preciso aprofundar isso, né? Nós temos nesse mesmo artigo do médico lá de Belo Horizonte, né? Do Hospital Espírita André Luiz, também ele vai falar da maconha, sobre essa questão do surto esquizofrênico. Por quê? Aí vem, não tem como fugir agora da visão reencarnacionista, do que o Espiritismo nos traz. Quem é essa pessoa que está vindo agora? Já respondendo alguma coisa da pergunta lá, será que ele vem já do passado com alguma tendência? Se ele vier com uma tendência que ele possa estar sendo incidente ou com outra tendência de fragilidade mental, ele pode desenvolver o surto da esquizofrenia, sim, existe, mas inúmeras pesquisas que dizem isso. Então, eu não posso dizer, é de uma forma assim, quase que até irresponsável e inconsequente, não pode, não, porque desconhece, porque tem que estudar, tem que sentar, ouvir especialistas, pesquisadores sérios que a ciência se coloca e faz essa alerta. A maconha, ela pode desenvolver surto psicótico em determinadas estruturas, tem pessoas que vão passar a vida toda, de repente, não vai ter alguma consequência, como o álcool também. agora, o grande desafio é quem está na condição do usuário aceitar que ele pode ser um risco impotencial. E aí vem o pensamento mágico, fantasia de hoje, de negar a realidade, não, comigo não acontece, comigo não acontece, e hoje as pessoas que estão em hospital psiquiátricos, em virtude do consumo excessivo de drogas, também pensaram dessa forma, quando eu quiser eu paro, assim que eu tenho o controle, infelizmente, e aí eles caem num quadro que a Joana de Anjos vai falar já da consequência que atinge o corpo espiritual. E atingindo o corpo espiritual, o que ocorre? Ela diz, ah, isso muito claramente, né, em que vai abrir aquele escudo protetor que nós temos a nosso favor do passado, então a droga vai abrir aquele escudo e aí começa a vir pensamentos de vivências passadas, onde vai dar para a ciência atual um quadro de esquizofrenia, de alucinação e delírio também. Então, olha só, como isso é grave, a ciência diz que é grave, já está falando que é grave. Se considerarmos, então, a informação do espiritismo, a gente vai ver que a gravidade é muito mais ampla e aprofundada. Vamos chegando já pertinho do intervalo, vamos também tentar depois no segundo bloco falar, Bira, sobre a questão das pessoas que têm depressão e acabam buscando no álcool, sobretudo no álcool, um alívio para o sofrimento que elas vivem. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso daqui logo após o intervalo. Já voltamos, aproveite o intervalo, compartilhe o programa, você que sabe de algum amigo, algum familiar que esteja passando pelo problema das drogas, que tem um filho que esteja passando por esse problema, vamos aproveitar, vamos compartilhar e vamos ajudar essas pessoas. Já voltamos. Estamos apresentando Analisando os Fatos Graças a você como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33861422 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. Se você ainda não atualizou o seu CPF no cadastro do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro, ligue para o telefone 21 33861422 ou envie os seus dados com o CPF, telefone de contato, endereço completo para o e-mail clubedafraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Caso ainda não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro, você poderá fazer o seu pagamento mensal por depósito avulso em uma de nossas contas nos bancos do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal. Veja em nosso site os números das agências e contas www.radioriojaneiro.am.br Muito obrigada. O que diria o Cristo se viesse hoje entre nós? Essa e outras perguntas são respondidas por Kardec na obra A Gênese, que completa este ano 150 anos. Nos dias 12, 13 e 14 de outubro, venha participar do 5º Congresso Espírita do Rio de Janeiro. Faça já a sua inscrição pelo site www.serge.org.br Está precisando de manutenção na sua televisão? Na sua antena? Deseja comprar microfones novos, fios e conversores? Venha para a loja Play Color, aberta de segunda a sábado na rua São Luiz Gonzaga, 177 Loja. Vem no Largo da Cancela, em São Cristóvão. Na loja Play Color, você encontra vendas, instalações e manutenção de equipamentos eletrônicos. Informações por e-mail playcolor.ig.com.br ou ligue 2589-8333 2589-8333 A assistência cristã espírita Paulo de Tarso, presidida pelo confrade Jonas Guimarães de Brito, está precisando da doação de fraldas geriátricas nos tamanhos M, G e absorventes geriátricos para as 28 vovós internas. São usadas mais de 100 unidades de fraldas por dia. Não há uma marca de preferência e quem puder ajudar, poderá comprar qualquer pacote disponível no mercado. A entrega será na assistência Paulo de Tarso, que fica na Praia da Rosa, 1237 Tauá, Ilha do Governador, em frente à clínica da família Maria Sebastiana de Oliveira. Todos os dias, inclusive finais de semana, das 8 às 5 da tarde, telefone 2462-5176 ou na Avenida 13 de Maio, número 13, sala 619, telefone 2240-0136, das 9 às 4 da tarde, de segunda a sexta-feira. O Brasil terá, pela primeira vez, uma base nacional comum curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Todos os estudantes terão os mesmos direitos de aprendizagem. Vale para o estudante do Piauí? Claro! E para alunos de Santa Catarina? Vale para todos os alunos do país. E se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Saiba mais em base-nacionalcomum.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. 12 horas e 29 minutos. Voltamos a apresentar o programa Analisando os Fatos. Apresentação, Eduardo Araújo. Olá, apresado ouvinte. Estamos de volta com o programa Analisando os Fatos. Eu estou aqui na companhia do Birajara Júnior. Ele é psicólogo, né? Também. Está especializado nessa área da dependência química há muitos anos, não é, Bira? Quanto tempo? Bastante tempo. Fala, vamos entregar a idade. É melhor. Entrega, entrega. Vai, vamos lá. Coragem. Nós estamos já no Samaritano nessa temática desde o período da mocidade quando fazíamos teatro. Teve um período que a gente circulou com teatro e assim aconteceu falando dessa questão da dependência química. Então, aí depois fiz a formação em pedagogia, depois psicologia, depois mestrado, doutorado, a área de qualidade de vida. E a dependência química, a questão das drogas é um flagelo na vida de muitas pessoas e de muitas famílias. Daí a relevância do tema que nós estamos tratando hoje. como prometido, a gente só alertar que a gente está com um problema no nosso WhatsApp. A gente não está conseguindo conectar. Então, você que está mandando mensagem pelo WhatsApp, vamos ver se a gente consegue reativá-lo ainda durante o programa que a gente traz a participação de vocês. pelo Facebook, está entrando as mensagens, está tudo certo, mas o WhatsApp a gente não está conseguindo por enquanto ler as mensagens que vocês estão enviando. Mas pelo telefone a Sheila vai tentar anotar, né? Você pode ligar 3386-1400, 3386-1400. E o WhatsApp, vamos aguardar um pouquinho. Assim que regularizar, eu aviso vocês. como eu tinha pedido ao Bira, vamos falar um pouquinho sobre a questão da depressão e da associação que muitas pessoas com depressão fazem com o uso de drogas. E muitos pacientes argumentam, pacientes que sofrem de depressão, que eles, a dor deles é tão grande, tão grande, que eles tentam de alguma forma anestesiar essa dor. E aí eles fazem isso ou com o uso do álcool ou com o uso de alguma droga, seja ela maconha, cocaína, como lidar? Porque aí você está associando, aí não é mais só uma questão de dependência química, você tem uma pessoa com um transtorno que é a depressão grave, severo, associado ao uso de drogas. Fica mais complexo ainda ajudar, né? Isso, e já é assim, consensual, que normalmente o dependente químico, quem já está caracterizado como dependente químico, ele já traz algum transtorno associado. Então, às vezes, a ansiedade, a própria depressão, e quando está aí, a situação fica mais desafiadora ao cuidar. Você vai lidar com o paciente com um transtorno psiquiátrico, com a dependência química. Então, o processo é bastante cuidadoso nesse sentido e desafiador, porque você vai lidar com os dois campos da doença, dependência química e a depressão. Mas, muitas vezes, exatamente assim, a questão do álcool, ele pode dar aquele alívio momentâneo, é compreensível esse movimento que a pessoa faz. Ela está no desespero, então, eu sinto mais aliviado com o álcool, mas ela pode também desenvolver, além da depressão, a dependência química. Então, o que é o adequado? A gente sabe da precariedade, desculpe, do modelo de saúde, da estrutura de saúde, e a carência que existe de oferta de atendimento. Então, isso, a gente entende isso. Essa é uma grande preocupação que nós vemos. Muitos ouvintes falam assim, poxa, a gente tenta buscar ajuda, às vezes, a pessoa não tem o recurso material, o financeiro, para pagar um atendimento mais especializado e tenta buscar na rede pública que sofre, a gente sabe, os médicos são muito dedicados, mas falta médicos, faltam recursos e muitas vezes os postos especializados para o atendimento a pacientes com algum transtorno psiquiátrico, com dependência química, ainda é muito precário. Não, é bastante precário ainda. Melhorou em relação à dependência química, uns 15 anos para cá, mas voltando a falar a questão da depressão, então, assim, do campo do ideal, o que seria o ideal? Que ele tivesse uma assistência de saúde para cuidar a partir do momento que já instalou a doença. Então, o que pudesse ter e o profissional orientando também não fazer, cair no risco da automedicação, que ele pode começar a fazer a automedicação e a coisa ficar mais complexa. Então, buscar esse tipo de ajuda. E o tratamento, ele não só é medicamentoso, a gente vê assim, os entendidos, tem até um autor, que é o Andrei Moreira, né, que é um médico homeopata, e considera lá um dos fatores de tratamento da depressão. É a questão do próprio exercício físico, quer dizer, a caminhada, porque vai favorecer o nível de endorfina do organismo, daquele equilíbrio interno que estamos precisando. Então, assim, a medicação é uma parte. E aí, a gente tem também o seguinte, quais os níveis de depressão? Muitas vezes, conforme for o nível, a terapia, o atendimento fraterno fantástico na casa espírita, o trabalho do passe, a água fluídica, a laborterapia, ele está ajudando em fazer alguma coisa, muitas pessoas vão superar nesse processo. Agora, se a situação for mais grave, além disso, ele tem que buscar de fato a medicação. E que a família possa entender que não é assim algo, muitas vezes, é um preciosismo ou que a pessoa está fazendo um jogo de cena. a pessoa sofre mesmo e tem uma angústia muito séria. E aí, Eduardo, nós falamos em outra situação, muito séria também. Porque a depressão, não cuidada, ela pode desenvolver para atitudes suicidas. Aí, a gente está entrando no outro universo, que é uma coisa também que a gente já acompanha há algum tempo, até já aproveitando para fazer uma propaganda. Agora, na sexta-feira, na UERJ, vai ter um encontro que é coordenado lá pelo programa UERJ pela Vida, falando de quê? Do cuidado que começam a ter com aquelas pessoas que tentaram suicídio e felizmente não conseguiram. Então, quer dizer, isso, há algum tempo atrás, e ainda é muito precário. Então, aquelas pessoas que tinham a depressão, que a coisa vai caminhando aos poucos, aos poucos. Então, é necessário realmente um socorro que a pessoa possa pedir. E falando já do suicídio, 90% dos casos pode ser prevenido. Olha que coisa fantástica. A gente também tem contribuído num projeto na área educacional, onde um grupo de alunos de marketing, junto com especialistas, a gente vem organizando peças para fazer essa prevenção. E qual a principal prevenção? Além da informação, é o cuidado, é o afeto. É aquilo que a Organização Mundial de Saúde está falando, que a gente precisa avançar, além da informação sobre o que é o problema, com atividades que envolvam o afeto. Cultura, arte, a religiosidade, onde tudo se agrega para que aquela pessoa possa ser protegida e ela possa ter um anteparo em relação às quedas que muitas vezes são apresentadas. Com certeza. Vamos ler uma participação aqui de um ouvinte. Ela pede para não ser identificada. Ela diz o seguinte, eu tenho um filho com 47 anos que faz uso da maconha. Creio que começou quando pequeno, pois houve uma época em que fiquei muito desnorteada, pois fiquei às voltas com outro filho, o mais velho, ela teve três filhos homens, e descuidou desse e do irmão, que também fumou até pouco tempo. Hoje ele mora em uma cidade nos Estados Unidos, onde é permitido, que aliás é uma discussão que sempre é recorrente não só aqui no nosso país mas também da permissão do uso de algumas drogas, que hoje são ilícitas, consideradas ilícitas. Ela diz, eu já frequentei reuniões de pais, mas eram todos pais de adolescentes que ainda dependiam financeiramente deles, que não é o meu caso. Mas sou infeliz por isso. Ele é um ótimo filho, muito amigo, muito bom coração, mas desde criança que é muito agitado e continua do mesmo jeito. o outro filho dela acabou desencarnando aos 16 anos com câncer. Fiquei muito abalada, também o meu marido era alcoólatra e assim eles assistiam às cenas de brigas. Quer dizer, tem todo um componente aí familiar que ela vai trazendo que o pai já tinha o alcoolismo. Mas é importante que ela relata que o filho dela é um homem de bem, uma pessoa boa. Isso é importante, Bira, a gente falar dessa questão. Muitos companheiros às vezes falam assim, a gente é discriminado. Isso não pode acontecer. Não deve. O fato de alguém usar algum tipo de droga, quem de nós não carrega vícios? Com certeza. Então, às vezes, a pessoa é discriminada porque usa um determinado tipo de droga. Isso não transforma ela numa pessoa de caráter ruim, uma pessoa do mal. Ela pode ter uma questão, como o Bira falou, que ela vai passar a vida toda sem ter problemas com aquilo. Mas existe um risco de 10 a 15% da pessoa desenvolver um transtorno psiquiátrico, da pessoa até cair numa depressão mais profunda e até com risco de suicídio. Então, é um caso assim que aí a gente tem situações, vamos falar assim, das causas atuais e das causas anteriores, aflições, onde muitas vezes a família se encontra ali, se reencontra num campo de sintonia. E eu lembro de um caso que a gente acompanhou no Rio de Janeiro, samaritano, muitos anos, muitos anos, era uma jovem que chegou até a frequentar a nossa cidade, etc., e acabou desencarnando num acidente, etc. E o que dizer para essa mãe, porque a minha nela é usuária, o que dizer? E isso veio com certeza da espiritualidade, assim, a nossa semente é para agora, a gente quer para agora, mas muitas vezes o resultado não virá para agora. A semente jogamos agora, mas o resultado a Deus pertence, como diz Paulo. E o que ficou naquela época? Que a gente não sabe o histórico de cada um. Muitas vezes, isso a gente tem que ter muito cuidado, por exemplo, para a gente não justificar o passado simplesmente, uma visão simplista. Mas, às vezes, a pessoa já vem recaindo em vários, 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 várias existências, etc., etc., em vários aspectos, não só da dependência química. E ela consegue, então, naquele nível, avançar até aquele ponto. Ela não avançou o nosso olhar, que é o nosso olhar restrito. Mas, diante da visão da espiritualidade, aquele ser como todos nós, não estamos longe do ideal, mas estamos um pouquinho melhor do que no passado. Então, assim, acalentar esse conforto e que ela fez o que ela podia fazer naquele momento, é o que ela pôde fazer. Então, assim, ela fez conforme a estrutura que ela tinha, conforme a condição que ela tinha, jamais alimentar a culpa, de forma nenhuma. e ter o entendimento, nós temos o entendimento, que é uma doença. Nós temos outros, tanto tipo, como você falou, de dependência de vício em outras áreas da... Quem não tem? Às vezes, um vício moral, ele vai causar um estrago muito maior na vida de muitas pessoas do que um vício que a gente tenha, que muitas vezes prejudica somente a nós mesmos. Tem pessoas que têm uma vida normal em sociedade, são pessoas do bem, mas carregam determinados vícios que vão afetar a sua saúde, a sua qualidade de vida. mais um vício moral, ele pode causar um estrago até maior. Com certeza. E aí a gente vê pessoas sendo humilhadas, pessoas sendo perseguidas, porque têm um determinado tipo de vício, com uma droga ilícita, e que não cabe para um cristão, para um espírita, discriminar a quem quer que seja, julgar a quem quer que seja. de forma nenhum. Exatamente assim. Então, o que Jesus nos recomenda, nos orienta, exatamente, é o afeto, o amor e o cuidado, com todos, porque nós precisamos a todo momento desse cuidado, desse amor, desse perdão. A própria família não sabe como lidar com isso. Não sabe como lidar. E acaba jogando a pessoa ainda mais no vício. Isso. dentro de uma família, um jovem que é usuário, por exemplo, de uma droga como a maconha, ele é discriminado dentro da família. A família não quer mais recebê-lo na sua casa, a família não dá mais atenção, como se ele tivesse se transformado num criminoso. Também não é por aí. Não é por aí, não. E tem um outro contexto também, tem a avaliação, assim, da percepção sistêmica da família, onde muitas vezes, não estou generalizando, mas existem muitos casos, que a família, ela já é uma família adoecida em vários aspectos da relação. E aquela pessoa que está com aquele processo, adoecida, não só com a questão da droga, mas com depressão, ou que tem um transtorno psiquiátrico, ela muitas vezes é um sintoma de uma família doente. Então, nós estamos tirando o foco da pessoa que tem um problema, que às vezes a pessoa fala, então eu sou assunto que é uma família. Não, cada um tem a sua parte aí. Mas no conjunto, nessa visão sistêmica, muitas vezes, aquela pessoa que está adoecida mentalmente, ela é o reflexo de um conjunto também adoecido. Então, é isso que você falou. Nós temos outras questões morais, de temperamento, de hipocrisia, de contradição, onde nós não estamos de forma nenhuma superior a ninguém. ele tem um problema químico, pode ter? Pode. Mas nós temos problemas, às vezes, de caráter, de temperamento, de estrutura, tão grave, tão grave ou mais do que isso. Então, você observou muito bem, porque a nossa parte é o quê? É ter um entendimento da doença, não se tornar um facilitador, que muitas vezes a gente não sabendo como ajudar, a gente acaba atrapalhando, a gente acaba favorecendo muito que a pessoa adoeça ainda mais, mas a gente tem que estar atento para que todos nós precisamos ser tratados. Me permito só citar um caso, que foi um dos poucos casos que eu atendi há muito tempo, no consultório, que foi quase que em linha reta, era o usuário de maconha, estava no início, etc. Era de uma família espírita, perguntador de mocidade espírita, então ninguém está livre disso. Ninguém está livre disso. Ninguém está livre. E assim que então foi identificado, isso ficou clássico, a fala dele, ele disse, não, eu quero ver o que meu pai e minha mãe vão fazer com aquele barzinho lá dentro de casa. Então, ele estava errado? Não estava errado. Eu estou usando a cocaína, etc., mas meus pais usam o álcool. Tem diferença? E aí, com o trabalho com os pais, não, nós também vamos rever isso e abolir a questão do bar e continuar então em tratamento. terapêutico, consultório, casa espírita, religiosidade, sala de narcóticos anônimos, todo um processo ali, familiar, e graças a Deus conseguiu avançar. Então, voltando a dizer, o familiar agora que nos escuta, que tem um usuário, uma pessoa que está em angústia, sofrimento, se o familiar não busca ajuda para si mesmo, o usuário, a família tem que buscar para ela para saber como lidar. Então, nós falamos que na casa espírita, o atendimento fraterno, ele vai ser um norteador, aí nós deixamos, olha só, atendemos aqui, mas você deve a sala tal, tal, tal. Então, nós da casa espírita, nós temos que ter essa clareza, que nós não podemos fazer tudo e não cair também naquela utopia, não, o trabalho da obsessão vai resolver, não é isso, tem uma pergunta aqui sobre isso, vamos aproveitar que você está falando isso, o Antônio César do Caxambi, ele coloca o seguinte, estou fazendo tratamento de desobsessão para me livrar das drogas e da bebida, quando eu tenho uma melhora acentuada, vem uma vontade muito grande de usar drogas e bebida de novo, gostaria de saber se isto pode ter alguma influência dos espíritos obsessores. Qual o nome dele? É o Antônio César do Caxambi. Antônio César, que bom que você está buscando o tratamento da desobsessão, mas se você não buscou ainda, se você não buscou, busque então conhecer Alcoólicos Anônimos, porque aí você vai conhecer também a doença, é uma doença que, como nós costumamos falar assim, é a doença do auto-engano, da manipulação e um dos pontos básicos, é um ponto até quem está estudando lá no nosso curso lá em Itaguaí, no Cristo Consolador, primeiro ponto, mudança de atitudes e hábitos, a Irmandade diz isso, Eduardo, agora olha só o que fala aqui, Devação do Invisível, olha só, de Ivone Pereira, citação textual, é o que constantemente os espíritos se inspiram, surgiram e incitam, encontrando no homem um colaborador passivo, que facilmente se deixa dominar por suas terríveis seduções, esses espíritos são entidades, né, que parece, envolvem aquela pessoa, porque foram também usuários na vida, estão desencarnados e se aproximam e a isso o nosso amigo, eles estão desencarnados, mas continuam dependentes, continuam com o processo, e aonde que ele vai, e aonde que ele vai se vincular, então pode acontecer que além de todo o processo que o nosso irmão tem, né, que aí também tem, tem que ter o seguinte entendimento, o trabalho da casa faz a desobsessão, mas se ele vai para os mesmos lugares, aí não necessariamente bebendo, mas para os mesmos lugares de ativa, com as mesmas companhias, ele vai com aquela mesma sintonia, então aí fica como se fosse um chugajelo. E aí a gente traz Kardec, né, Kardec no livro dos espíritos, questão 645, vai falar isso que você está colocando aí, quando o homem se acha, questão 645 do livro dos espíritos, quando o homem se acha de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível, as companhias, os lugares, como você estava falando, e aí os espíritos falam, arrastamento sim, irresistível não, porquanto mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes, às vezes, vos deparas. Olha só, Eduardo Henrique não tinha combinado isso, mas olha só, como é que está batendo aqui, olha, na pergunta 845, livros espíritos, diz Kardec, olha, não há, porém, arrastamento irresistíveis, em vez que se tenha a vontade de resistir, lembrava, de querer é poder. E tem uma outra citação aqui, do livro do Filho Espírita, né, do Miramês, ele vai dizendo o quê? Que muitas vezes, a gente não pode, não podemos culpar as almas desencarnadas que têm as mesmas paixões porque elas se aproximam das criaturas por afinidade de pensamento e obras. É verdade. Das mesmas faixas da vida. Então, assim, aí ele está, que bom que ele está fazendo um trabalho de desobsessão, então, aí ele tem que estar revendo o seguinte, eu estou fazendo a recuperação, porque que acontece, Eduardo, é que muitas pessoas, aí eu parei de usar, ele parou de usar, mas não está em recuperação. O que é recuperação? ele tem que estar revendo suas atitudes, fazendo um trabalho de reforma íntima, e aí nós vamos ver o quê? Os 12 passos, os 12 passos que vão falar desse trabalho de espiritualidade que precisa ser visto. Primeiro, reconhecer... Eu estava pensando nisso agora. É, estava pensando nisso. Exatamente isso. Então, olha só, é um tratado e veio da espiritualidade maior. Um tratado que tem quase 100 anos e todas as crianças do mundo praticamente utilizam isso, né? E serve para qualquer tipo de dependência, não é só o álcool, não. Sim, sim. Se a gente colocar algum tipo de problema nosso, se a gente mudar o objeto aqui, vai valer. As nossas dependências emocionais. Isso, exatamente. Olha, primeiro passo, admitimos que éramos impotentes perante o álcool que tínhamos perdido o domínio das nossas vidas. Olha só que fantástico o passo 2. Viemos acreditar que um poder superior a nós mesmos poderia devolvermos a sanidade. Que poder superior que é esse? É Deus. Com certeza. São os amigos espirituais que o poder superior aqui, ele representa você, eu, algum colega da irmandade, algum irmão da irmandade que está fazendo aquela representação. Então, assim, falando para o nosso irmão que ele possa aprofundar as reflexões dele. se além da casa espírita, o que ele está fazendo de mudança de atitude e comportamento? Porque muitas vezes a gente só faz um lado. Então, tem que estar junto com a religiosidade, a desobsessão é fantástico, mas cuida, afasta, mas se ele volta para os mesmos lugares e hábitos, ele vai voltar com o mesmo processo de compulsão também. Então, está tudo muito interligado. Tem que estar tudo junto. A gente tem 4 minutinhos, tem uma pergunta aqui. Eu tenho que fazer parte de 3, 4, 5, 6. A Denise Santos está perguntando se o suicídio por causa das drogas será que existirá um atenuante? É, a gente pode dizer o seguinte, atenuante, a lei infinita de misericórdia é para todos nós. Para todos nós. Então, assim, o suicídio é um irmão que cometeu um ato trágico, infeliz, dele, também dele, mas também de uma sociedade extremamente egoísta e violentador de princípios humanos. Então, assim, nós temos o nosso problema, sim, mas nós não podemos esquecer, por exemplo, o que é a atmosfera de um país, por exemplo, que a gente está vivendo que implica no nosso psiquismo. Muita gente adoece por conta das questões que estão acontecendo no contexto. Então, por isso que no início nós falamos nós somos um ser sócio biopsíquico espiritual, uma fala sempre recorrente do formiga. e nós estamos aqui nesse consciente, inconsciente coletivo que muitas vezes nos pega de roldão, lembrando uma fala também do André Trigueira, nós estamos em pleno Enem espiritual e graças a Deus está passando, acreditando que estamos avançando, essa fase negra está sendo finalizada e vamos estar cada vez mais próximos do mundo de regeneração. Então, que não percamos a esperança e tendo a certeza que o suicídio, para quem não tem esse entendimento, ele não tira o sofrimento, muito pelo contrário, ele aprofunda a dor que vai continuar depois na vida espiritual e muitas vezes como meio terapêutico no corpo adoecido, que também fechando é a consequência muitas vezes do uso de droga, que a pessoa desencarna e reencarna no corpo com sequelas diversas, seja mental, orgânico, diversos, por conta do uso. Pedir desculpas aos nossos ouvintes que mandaram mensagem pelo WhatsApp, nós não conseguimos reativar, esperamos que a nossa equipe técnica resolva o problema. Agradecer a todo mundo que está mandando mensagem aqui, a Icleia, a Aglaê, um grande abraço a Aglaê, estou vendo aqui a Denise que mandou, a Lourdes Rocha, a Nildes Feitosa, a Cirlei Santos, Moisés Santos, a Cirlei Santos e Moisés Santos, a dupla aí, Moisés, nosso colaborador aqui do programa também, do Analisando os Fatos e do Debate na Rio, um grande abraço amigo, vou marcar com você, já faz tempo que você não vem, Suzana Jardim, a Icleia está falando que conheceu uma senhora espírita que dá palestras, que fez de tudo para salvar o filho das drogas, mas infelizmente ele veio a desencarnar, mas a companheira pelo conhecimento da doutrina está conseguindo superar, entendendo que o filho não está desamparado, que vai receber ajuda, com certeza, João Nogueira, um grande abraço do Caminho do Senhor, também está aqui participando com a gente, amanhã estarei lá, João Nogueira, com certeza, se Deus permitir, claro, um abraço, Tânia Estidvil, Luiz Felipe Coelho, está dizendo que foi muito discriminado porque usava Rivotril, a discriminação é uma coisa que nos acompanha, não é? Verdade, mais quem aqui, Ana Maria Machado Liri, um grande abraço, e a todos da União Espírita Carlos Chaga, Chile do Rosário, a Marlene Risso, Marcos Benhú, enfim, um grande abraço, obrigado pelas participações, infelizmente não deu para responder todas, mas acho que a gente fez um apanhado geral, Bira, suas considerações finais? Agradecendo a sua oportunidade, mais uma vez, e que todos que estejam com o problema, vivendo o problema, tenham certeza que sempre existe uma saída, nós não estamos sozinhos, Jesus está no leme, busque a sua casa espírita, a sua igreja, o seu tempo, para ser acolhido, e não deixe de buscar também os grupos de auxílio, de mútuo ajuda, a ANA. Agradecer também a Guacira, do Caxambi, está indicando o livro Filhos da Dor, que ajuda, o prefácio de Valdo Franco, falando também para ajudar na prevenção das drogas. Agradecer aos ouvintes, obrigado, obrigado ao Birajara, obrigado ao Pablo, que está aqui na técnica, ao Caio, que está operando ali a câmera, a Sheilinha, que ficou lá anotando as ligações, semana que vem tem mais Analisando os Fatos, vamos divulgar, eu sei que é um tema que mexe com muitas pessoas, que provoca muita dor, muito sofrimento, mas é importante falar sobre isso, é importante para esclarecer, sobretudo aos nossos jovens, então vamos divulgar, muita paz a todos. A Rato Rio de Janeiro levou até você, Analisando os Fatos. O movimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade, seja você também um elo forte, ligue e faça parte.